Tá aí parado, esperando o quê? Tire a mão do poço, joga ela pra cima Valdijosa está na área, você tem que entrar no clima Tire a mão do poço, joga ela pra cima Valdijosa está na área e você vem, vem Galera do Minitinho, aqui atrás Deixa aí Se você vier, o nosso samba vai dar pé Vem pro balanço da maré Vou te mostrar como é que é O nosso samba vai dar pé Vem pro balanço da maré Vou te dizer como é que é Tá na menina esperando o quê? Mas quando passar eu quero ouvir a voz Balançada atrás do pio não é nada não Fica o calor do chico, já é carnaval Mas você tá aí parado, esperando o quê? Tire a mão do poço, joga ela pra cima Valdijosa está na área, você tem que entrar no clima Tire a mão do poço, joga ela pra cima Valdijosa está na área, você tem que entrar no clima Tire a mão do poço, joga ela pra cima Valdijosa está na área, você tem que entrar no clima Tire a mão do poço, joga ela pra cima Chame, mamãe, chame, beijo linda Mas se você vier, se você... Se você vier, o nosso samba vai dar pé Vem pro balanço da maré Eu quero te mostrar como é que é Você quer, o nosso samba vai dar pé Vem pro balanço da maré Vou te dizer como é que é Tá na menina esperando por nós Quando passar eu quero ouvir a voz Se balançada atrás do pio não é nada não Fica o calor do Valdijosa, é carnaval Tá na menina esperando por nós Quando passar eu quero ouvir a sua voz Se balançada atrás do pio não é nada não Tudo o calor desse verão já é carnaval Que glória, joga essa vozinha pra cima aí Tire a mão do poço, joga ela pra cima Valdijosa está na área Vem pro balançada atrás do pio não é nada 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 não Tira a mão do poço